Será que esse aqui dá pro meu cabelo? Acho que esse aqui vai deixar mais... Não, esse aqui vai dar mais cores, né? Opa! Ô gente, tô aqui na Bela Pantaneira tentando descobrir aqui um shampoo que realmente realça aqui o meu cabelo, que está quase grisalho, né? Fazendo aquela transformação. Mas olha, transformação também você pode fazer aqui, porque aqui na Bela Pantaneira tem produtos de cosméticos pra você. Desde shampoo, tem também esmaltes, tem uma variedade aqui em cremes também, uma variedade mesmo aí de produtos para beleza. É aqui na Bela Pantaneira. E quer saber mais? Gente, nós estamos aí no mês de aniversário. Isso mesmo, novembro e dezembro será marcado aí mês de aniversário aqui da Bela Pantaneira. E no mês de novembro tem promoção todos os dias, confira! Mês de novembro, mês todo com promoção, todos os dias com promoção. Dia sábado agora a gente vai fazer uma ação aqui na loja da Dylos, um curso de automaquiagem pra você que quer aprender a se maquiar de maneira simples e rápida e prática. A gente tá oferecendo esse curso juntamente com a Dylos, que é a nossa parceira aqui da loja. O valor do curso é R$ 150,00 e no final do curso esse valor é revertido em produtos Dylos. Ou seja, além também de promoções em todas as linhas, tem esse curso também que com certeza aí vai mudar a forma da pessoa se maquiar. Com certeza, pra quem não sabe se maquiar de maneira nenhuma, a gente dá esse primeiro passo pra vocês se sentirem mais bonita, né? Ô Gislaine, assim, a Bela Pantaneira, eu quero montar meu salão de beleza. O que eu precisar eu vou encontrar aqui. Com certeza, desde móveis pra salão, tá? Até toda a nossa linha profissional a gente tem aqui e ainda a gente, pra todo profissional da área da beleza, 10% de desconto. Outra coisa também, promoção que nós estamos falando aqui, mês de novembro e mês de dezembro. É promoção todo dia? Todo dia de promoção. Esse mês de novembro, especificamente, que é o mês de aniversário da loja, todo dia uma promoção diferente. Nesse caso aí, pras pessoas saberem dessa promoção diária que vai ter, é seguir nas redes sociais. Qual que é a rede social aqui da Bela Pantaneira? Exatamente, só ficar de olho nas nossas redes, arroba Bela Pantaneira, seguir a gente lá no Instagram. Tá rolando também bastante sorteio no Instagram, então, segue a gente lá. Ou seja, produtos aí pra todo mundo, então, aí que realmente quer realçar a beleza, é aqui na Bela Pantaneira. Exatamente, aqui na Bela Pantaneira encontra de tudo, desde o produto capilar até a maquiagem, a gente tem uma gama completa aí de linhas de maquiagem, linhas profissionais, espetacular pra todo mundo arrasar. Tá aí, gente, segundo aniversário aqui da Bela Pantaneira, lembrando que tem promoção pra você durante o mês de novembro e dezembro. Vem pra cá aproveitar, aqui na Dorvalino dos Santos, esquina com a rua Targino de Souza Barbosa, no centro de Cidrolândia. Então, vem pra cá, a promoção todos os dias é aqui, no segundo aniversário da Bela Pantaneira.